Tem uma mudança tática no padrão argentino de jogar quando esse quarteto entra. Olha a bomba! Gol! Arnaldo Baez é do Paraguai! É um time perigoso, a Argentina pressionava, a gente estava falando sobre a pressão argentina e aí no roubo de bola, sem hesitar, Baez de bico. Está jogando com tranquilidade, o Paraguai não se assusta com essa pressão argentina. Chama para a tabela, deu certo, olha o passe, pintou, que golaço! Gol! É isso! É o jogo coletivo, é assim que se faz o Paraguai com o Hugo Martínez. Artilheiro da competição, chega a cinco gols. Boa, Martínez! Que aula de passes, que aula de jogo coletivo. Solta de novo! Esse aí é para passar na escolinha, hein? Marcelo Rodrigues, 2x0 para o Paraguai, amigo! É um gol extraordinário, gol de Almanac. O argentino. Botando com o Lucas Bolo, com o Solino. Redelstein, mexeu, bate! Gol! Da Argentina, Matias Edelstein. Deu certo, deu certo, o time é perigoso. Que bola, hein? Resolveu o goleiro linha, ele mesmo. Chama, chama no drible. O passe direto do Edelstein, que acelerou, fez uma bela jogada e conseguiu finalizar. Escorregou o jogador argentino, olha a sobra! Gol! Da família Martínez! Agora foi o Francisco, Francisco Martínez. Que falha do time argentino. Começou com o escorregão do Sebastián Corso. E aí o time paraguaio aproveitou. O Paraguai vai tentar dar aquele bote, né? Pra ficar com o gol aberto novamente. As chances que teve, não aproveitou. Olha a tabela e o gol! Gol! A Argentina diminui de novo! O Paraguai não matou, teve as chances. Edelstein! Edelstein de novo! Largo o envio para Cholo Sala. Taborda defende. E agora Titi, Batiti, Corso, Corso. Gol, 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 gol! Gol de Argentina, gol de Argentina, gol de Argentina, gol de Argentina, Corso! Se mantém Corso, o empate! E aí está uma grande desatenção por parte do equipe paraguaios que deixa... Para Taborda, tremendo final do partido, temos Brandi, 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 aí está! Borra o rio do mundo! Allá vai Argentina, Edelstein, Taborda, vem para Titi, le pegou! Atrás Bolo, a ver se pode cerrar, Coco, a ver se cierra, Coco! Edelstein, com três misiles, aqui a Argentina, con Edelstein, com Leandro e com Bolo, le pegou, palo e afuera! Palo, mira, vamos con esta, le pegou, rebota la pelota de Cuyolino, final do partido!